Tenho fogo na alma, sua avalanche que não se acalma Toda tua imaginação não chega perto da realidade Não preciso da tua ajuda, não te sintas importante Não preciso da aprovação, não espero teu sim nem não Mas fica atento quando eu digo mão, faca quem não sim e não Encontro de titãs, está montado todo o esquema A imagem ajuda muito, mas a voz me faz eterna Toda crítica tem limite e que se fodam De vião, mas é se preocupar com cena, acho que de verdade importam Nós vivemos expostos, nos empurram impostos Enquanto se engordam confortavelmente nos seus outros postos Underground, torno nas veias, no coração é rapé Colido com o mundo de frente e ainda fico de pé Ação a todo momento, quando no beat escorrer Porque nas rimas impera, firmo, rafirmo, não nego Tu rasca o verbo Sim Como rappers, como aperitivos, sou show de contraceptivos Eles querem vários adjetivos, eu exponho os negativos É ativo a vidro, nós viemos vos dar na cara e ao fraco reprodutivo Che, corre, foi, separa, esse rap trash Fake track, bando de alienados nas ruas Se eu viver no final serão chancinados Níveis são diferentes, tu exemplo de criativo Tu exibes panileirismo, meu flow é pornogrativo Underground, rapper de batalha hardcore Carnívoro, julgas ao olhar, mas morres ao ler o livro Sou desmotivação, há muita usiação no microfone E eu nem sei fazer sentido Eu queimo com o meu nome Eu sou pesadelo dos que querem roubar os meus sonhos Mesmo é duelo, eu fiz salbifes Eu não componho, excelência disponho Os rappers só batem pro biolo, eu com esse flow me dou E um, nós dois numa faixa de colo, queima! Deus do M e o Célio P NW na cara desses putos loucos Na Easy E, com Sonopa e Alice E És o melhor rapper E Não conventes com a merda que tu fazes, ninguém aqui E com vulcânico é pânico Com essa cara e cabelo barbaríja Não é como ser romântico Não é como ser palhaço, what do you do? Não há como eu desperdiçar uma esperma pra ver um filho como tu Manda jacks, intro funk, master flex Liga, saga faz os scratchs, sangrento tá na back Tu proleta faz os techs, necropático num bench São pra ver, acho que o meu elenco não são esses MCs que se juntam pra bater Tentam convencer, batem numa rocha, tamo a ver E com essa merda eu só quero te dizer Que vale a pena não ter som, do que cantar com você Nós tributamos o rap com o nosso QI A sociedade rejeita a nossa contribuição Não recuamos ainda, estamos aqui Fazendo rimas que pulsionam a nossa revolução A nossa visão e missão É o cu da razão, da nossa existência Reflete a nossa submissão, a nossa opção Tenais, resiste a toda e qualquer tempestade De tendências adversas ao culto do movimento interventivo Rap vivo e comedido Adequam-lo em prol do nosso raciocínio Bem distante do imediatismo A pulso que conduz todos esses putos da nova escola Mente sem pistólica, testes de linha canónica Testes de física metódica, rimo contra a católica Lógica, knowledge, combinação em dose mórbida Subinação nefasta, afasta da minha órbita Lúmpeno, saiba que nunca saímos da porra do underground Da mesma mantemos convosco a comunicação Da mesma emitimos o som que vá do silencio Pior com a mesma pulsação Da mesma matemática, testes de linha canónica Despress Atenção Transcrição e Legendas Pedro Negri